Tanta saudade meu pai, será que serei capaz de dar seu nome? Mas desiste jamais, preciso fazer o fogo, hey mamãe Corre nenhum dano você fez, pano muito alto sem me sentir no fernique Aqui não queima minha chama, revigora tem cama Eles conhecem minha fama, manda do barba branca Me curei e tá sem dano, chegando na guerra de alas Vem um pássaro no céu, uma fênix lua Vem raia no fórum comigo, cê perdoa do mar, não é fã de mar Eu sigo lutando, lutando e o legado do meu pai já vai dar uma